Após alguns meses desempregada, a Leide conseguiu emprego em uma loja de variedades. Ela está entre os moradores do estado que conseguiram um novo posto de trabalho no período apontado pela pesquisa. Estava um pouco parada, um tempinho fora do comércio. E voltei agora, vou ver essa oportunidade, essa porta foi aberta e estava trazendo uma renda para dentro da minha casa, ajudar meu esposo. O Charles também conseguiu uma oportunidade para retornar ao mercado de trabalho. Ele é fotógrafo e sempre sonhou em ter um estúdio. Hoje ele é dono do próprio negócio. Daqui a pouco eu vou estar empregando milhares de gente, quem sabe, né? Vou ter um funcionário trabalhando comigo aqui, eu vou estar gerando emprego e renda, né? Para aqueles que precisam trabalhar, como eu estava desempregado querendo trabalhar, e hoje estou aqui para gerar emprego e renda. Os dados do IBGE mostram que o Maranhão apresentou redução de 9,9% para 8,8% na taxa de desocupação nos meses de abril, maio e junho. De janeiro a abril deste ano, foram criadas 9.082 novas vagas com carteira assinada no Maranhão. Somente no mês de abril, 3.395 novos postos de trabalho foram gerados. Os dados são do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o novo CAGED. Com essa queda, o Maranhão ocupa a segunda colocação entre os estados que mais conseguiram diminuir o desemprego, ficando atrás apenas do Rio Grande do Norte. Nós fomos positivos no mês de janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Sendo que em junho nós tivemos o nosso melhor resultado. Nós praticamente dobramos o saldo de trabalho no mercado de trabalho entre emprego e desemprego em 4.648 vagas. Nós saímos de uma taxa de desemprego quase beirando a 10% para 8,8%. Obrigado. 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 Obrigado.